Que o Senhor te abençoe e te guarde, levante-se já e haja, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores e arrumando-se, foi para o seu pai. Lucas 15, 18 a 20. O menino chegou da escola e foi direto falar com o pai, pai, tenho uma pegadinha para você, qual filho? Três sapinhos estavam num galho de árvore perto de uma lagoa. Um dos sapinhos decidiu pular na lagoa, quantos sapinhos ficaram no galho? O pai pensou, pensou, está muito fácil, mas é uma pegadinha, pensou mais um pouco e disse, ficaram dois sapinhos no galho. O filho sorrindo disse, errado papai, um sapinho decidiu pular, mas eu não disse disse que ele pulou, ele continuou no galho. Então, os três sapinhos ficaram no galho. Isso é engraçado, mas fala de uma realidade na vida de muitas pessoas que decidem, mas não agem. você conhece, certamente, a parábola do filho pródigo, que é um dos mais belos quadros pintados na tela da nossa mente pelo maior de todos os mestres, Jesus de Nazaré. O filho vivia na casa do pai, tinha comunhão, conforto, abrigo, alimento, roupa e anel no dedo. Tudo que o pai possuía, também lhe pertencia. Ele vivia cercado de bênçãos. Porém, um dia aquele jovem se iludiu com o mundo lá fora, atraente, colorido, cheio de emoções. Assim, começou a sentir-se infeliz dentro da casa do pai. Desejou ardentemente conhecer o outro lado. Então, pediu ao pai a parte da sua herança e partiu para grandes e intensas aventuras. No começo, o jovem, fascinado com as festas, os amigos, os prazeres, mergulhou de cabeça em todas as aventuras. Bebeu todas as taças do prazer que o mundo podia lhe oferecer. Nessa corrida desenfreada, dissipou todo o seu dinheiro, sua saúde, sua vida, sua honra com amigos e meretrizes. O mundo é cheio de encantos, de amigos, festas, alegrias e celebrações. Mas, no fim, sobra um gosto amargo na boca, um vazio na alma e uma terrível solidão no peito. O pecado é uma fraude. Promete vida e paga com a morte. Promete liberdade e escraviza. Promete felicidade e deixa um imenso vazio na alma. O diabo promete uma vida cheia de encantos, mas joga a pessoa no chiqueiro. Mas o filho pródigo caiu em si. Ele se lembra da casa do pai, se arrepende e admite o seu fracasso. Ele quer dar um ponto final na escalada da sua degradação e toma a decisão de voltar. E voltou. E é aqui que eu quero destacar uma lição muito grande. Há muitas pessoas que decidem, mas não agem. Desejam, mas não se levantam. Você não é aquilo que sente, mas o que faz. Agora é tempo de se levantar, de ser humilde e correr para os braços do pai. Muitos dizem, um dia eu vou mudar de vida. Um dia eu vou sair desse buraco. Um dia eu vou deixar esse vício. Um dia, um dia, um dia. Levante-se já e haja. O pai está lhe esperando de braços abertos. Corra para os braços do seu pai. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a não só tomar a decisão certa, mas agir de maneira certa. Não esperar mais para voltar para o pai, mas voltar imediatamente para o senhor. Senhor, abençoa todos aqueles adolescentes, jovens e adultos que um dia deram as costas para o senhor, mas que hoje precisam voltar. Voltar para a casa do pai. Voltar para os braços do pai. Senhor, dê fé, coragem e humildade para que esses que estão afastados possam voltar imediatamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem pode abençoar alguém. Você pode compartilhá-la com alguém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.